Como que é a banda de vocês? Desde quando que vocês se formaram? E quais as expectativas para o Festival de Chocolate? Bem, a nossa formação já tem alguns anos, né? Começou com uma formação um pouco diferente daquela que é hoje. Eu, na verdade, tinha um outro trabalho, o Paulinho também, tinha um outro trabalho, o Arro, o próprio Fernando, mas depois, em um determinado momento, a gente acabou se encontrando. As ideias acabaram indo pelo mesmo caminho, canalizado no caminho do sucesso, que é para onde a gente está indo, se Deus quiser. E hoje estamos aqui apresentando um trabalho da MPB brasileira, uma coisa maravilhosa, que a gente curte bastante, a gente gosta, acrescentando alguns clássicos internacionais, que é uma coisa também que satisfaz muito a gente poder fazer. Tantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua a brincar no teu rosto Que é uma coisa também que se fosse uma lua a brincar no teu rosto E não me solto Dentro de nós Então, vamos nós Legenda Adriana Zanotto